nossa rapaz a gente foi se enfiar aqui nos cubículo aqui rapaz que nem sai é doido cara será que é permitido passar aqui não sei não, a gente se viu no lugar aqui, não sei nem se nós vamos ter saído aqui você errei o caminho, é? e para voltar é aí mesmo pega pega a direita direita é bom tem a seta ali então é senão que passa carro aqui né mas que para passar carro aqui é uma dificuldade olha só, caramba é lá vai ser contra mão vamos ver se não tem carro aqui não, aqui acho que é só para moto mesmo, olha não vejo nenhum carro estacionado aqui nas casas já que tem espaço para carro aqui, olha oi é como aqui né, como é que está nesse lado acho que aqui é pedrecha e bicicleta só né ah vamos embora né, não tem jeito vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora aí paramos aqui paramos aqui para pagar um pedagiozinho aqui vamos subir vamos subir agora vamos subir agora ai ai não tem gelo não né nossa senhora vai se as 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 eu n Vamos lá. Olha que lugar que tem umas curvinhas legais. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Saímos ali do monte, mas vamos enfrentar o condicionamento aqui do parque. A gente vai embora. Tchau.